Nesse vídeo eu vou dar uma dica do CompartilhaTube, aplicativo atualizado, estou aqui na Play Store Você escreve aqui CompartilhaTube, ele vai estar em primeiro aqui Está aqui em primeiro, já estalei ele, vocês dão uma olhada aqui como é Tem 5 estrelas ali, quase chegando a 5 estrelas, está na metade ali Aqui ó, um pouco sobre ele, aqui você vai encontrar auxílio da comunidade para que seu canal cresça cada vez mais Recurso, divulgue seus vídeos de forma rápida e simples, quanto mais você cadastra, mais vive, vies, você consegue Visualizações, acompanhe o crescimento do seu canal com nossa ferramenta de contador de escrito Visualizações, adicionar o widget do contador de escrito direto na tela inicial do seu aparelho Ele está atualizado aqui ó, 19 de maio de 2017, última atualização Ele tem compras no Apple, se você quiser comprar ali Daí vamos lá para ele, agora que eu tenho instalado ele aqui Vamos abrir ele lá direto Ó, daqui é o seguinte, aqui tem o contador de escrito Convide seus amigos, se eu não vier, remover o anúncio Ó, divulgue também no grupo, tem um grupo deles também Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Daí aqui nos três pontinhos aqui, as configurações Ó, abrir vídeo internamente Tem essa opção aqui Vamos ver aqui ó, entre no grupo Como usar o app Aqui ó, ó, bem vindos ao compartilha tube Quando você clica, clicar no botão divulgar vídeos O aplicativo vai buscar um vídeo de um usuário E exibir para você assistir o vídeo Por pelo menos 45 segundos Caso você goste Do vídeo, deixe seu like Ou se inscreva no canal Aperte o sininho lá Vai receber novos vídeos da pessoa Do canal Depois de 45 segundos Volte no aplicativo Compartilha tube Cadastre seu vídeo do youtube E é muito simples, né Você pode assistir mais de 45 segundos É claro, se gostar do vídeo, né Ó, dicas Quanto mais você cadastrar Seus vídeos Mais visualizações Você vai receber Somente os dez últimos vídeos Serão exibidos no aplicativo Para manter o aplicativo leve Mas fique tranquilo Porque todos os vídeos cadastrados Recebem a mesma quantidade de visualizações O youtube demora até 4 horas Para atualizar seu contador de visualizações Portanto, não fique chateado Se as suas visualizações não subirem rapidamente Use descrição chamativa em seu cadastro Importante usar o compartilha tube É totalmente legal Segundo as normas do youtube E os viens As visualizações Que você ganha aqui São verdadeiras Daí Vamos entrar nele aqui Ó, daí aqui tá Será adicionado para um vídeo De outro usuário Do aplicativo Pedimos que você assista o vídeo Por 45 segundos Depois volte ao compartilha tube E cadastre seu vídeo Daí como você faz Vamos lá no youtube Para mostrar direitinho Como faz Você vai no que tem o canal Você que já tem um canal aí Que é para divulgar seu canal no youtube Ou um vídeo lá Ou um vídeo que você tenha Ó Vamos nos meus vídeos aqui Eu escolhi um vídeo que eu quero aqui Vou pegar esse aqui Aperto os 3 pontinhos Compartilhar Compartilhar Você copia o link Ó, já tá copiado Vamos voltar lá no aplicativo Tá meio lento que eu tô gravando aqui Ó, vamos começar Ó, vamos começar Dei aqui ó Divulgar vídeos Não sei daqui onde eu tava Ele vai redirecionar para um vídeo lá Do usuário Ó, daí se você gosta do vídeo Você deixa o seu like A internet também Meio lenta aqui A gente vai do like pra ele Daí você assiste por 45 segundos Tô gravando aqui Tem vezes que eles avisam Quando deu os 45 segundos Mas daí se você gostar do vídeo Você pode assistir mais Escrever lá Fazer um comentário No vídeo dele Já deu os 45 segundos Porque é só uma demonstração Vou voltar pra lá Ó, daí aparece aqui Confirme O link do seu vídeo Eu seguro aqui ó Só seguro aqui Aparece colar Daí eu já tinha copiado lá Aperto colar Colou o link Daí aqui ó Fala pra você Falar alguma coisa chamativa Do teu vídeo Pra chamar atenção Vai colocar Economia de bateria Que é o nome do vídeo Mas você pode escrever Qualquer coisa ali Deixe seu like Se inscreva Re inscreva-se É Aqui esperto cadastrar Ó Ele vai mandar Fecha o que eu tô pagando aqui Ele vai mandar pro outro vídeo Eu entrei duas vezes Mas primeiro que você entrar Ele manda só uma vez Pro vídeo ali Se você já cadastra o teu E vamos voltar aqui Que eu tô gravando Ó, você espera os 26 segundos ali É um vídeo demonstrativo Claro que você tem que É uma força Assistir o vídeo Do cara Ó, aqui Meu vídeo Já tá aqui Ó Em quarto Aqui, acho Ó Aliviar a memória Do celular Economia de bateria E também Nesse vídeo Ele tem Que eu fiz Ele aliviar a memória E Economia de bateria Também Daí aqui você aperta De novo Segura Cola o link Coloca lá Aliviar a memória Coloquei o título ali Que eu quero Cadastra ele Espera mais 45 segundos Assista o vídeo E assim Cada um vai ajudando O outro A divulgar Do seu canal Ó Vou dar um joinha Aí Pra ajudar O mano A internet Tá meio lenta Já deu um joinha Ali Peraí Já tá ganhando Visualização Minha Aqui Um vídeo Do Minecraft Descrito Fazendo uma Proganjão Do canal Do Karei O canal Do TJ Espero que ele veja o vídeo E faça uma propaganda Né Essa um ajuda O outro A crescer É 2,45 segundos Aqui não tá avisando Porque Tô gravando Daí você marca As 45 segundos Pode assistir até mais Se tranquilo O vídeo ali Não tem problema Daí você faz O mesmo esquema Que eu não vou fazer Agora aqui Ó Mostrar o meu vídeo Tá em segundo Aqui Em vários vídeos Aqui Uns três pontinhos Como usar o app Que eu já falei Avaliar Fale conosco Entre no grupo Esse ele vai te direcionar Pro grupo Fazer o cadastro Lá No grupo Tem mais opção De você divulgar Os teus vídeos Lá Esse foi o Compartilha Tudo Espero que tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Aperte o sininho Pra receber novos vídeos Que logo Vou estar Trazendo mais vídeos Aí pra vocês Falou Esse foi o Compartilha Tube Tchau 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 E aí